Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho e bora pra mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, eu vou limpar a casa com vocês super rápido, eu tenho bastante coisa pra estar fazendo pra quem não sabe, eu limpo a casa todos os tantos dias, essa casa a gente nunca limpa, né? E a Luiza tá me chamando Vou mostrar pra vocês Ela tá assistindo um vídeo E eu tô lavando roupa Tô lavando os lençol Tá vendo? E enfim, eu tenho tudo isso aqui de lixo pra jogar Gente, eu lavei roupa ontem Isso aqui foi algumas roupas que falou, viu? E tá tudo ali, ó, nem arrumei ainda E eu nem vou mostrar pra vocês o que eu tenho que fazer Eu só vou gravando Eu tenho bastante coisinha pra estar fazendo Porque o senhor Ricardo, gente, bagunça tudo Aí dá raiva dele Ó, gente, tá vendo? Cheira Então, eu vou limpar aqui, gente Não tá muito sujo, tá vendo? Esse óleo aqui, gente, eu sempre guardo Tá vendo aqui, ó? Olha o tamanho da louça A louça vem daqui, ó Eu gosto de lavar a louça E eu gosto de fazer isso aqui, ó Pra ter certeza que o negócio tava pegando Esse arroz eu fiz ontem Então dá pra mim alçar Se bem que eu não gosto de alçar Eu vou pôr aqui, gente, ó Eita lasqueira Eu vou pôr o óleo aqui dentro Enfim E eu vou pôr esse arroz dentro de ladrinha Porque tá cedo, gente A Heloisa daqui a pouco ela dorme, então Gente, tá desligada assim que eu tô usando um fio Ai, vou beber um pouquinho de suco Gente, o Ricardo que é corintiano, viu? Eu não sou corintiana não, eu sou palmeirense Então é isso, pessoal Nossa, tá bem azedo Eu vou, quando eu for limpar aqui Eu gravo pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco Gente, eu gosto de usar esse doidinho aqui, ó Da IP Vou jogar aqui Essa aqui é a parte do armário Sem pincar, me passa um rolinho aqui Agora eu vou passar aqui na mesa, galera E eu jogo, gente, essa sujeirinha aqui no chão mesmo Porque eu vou passar vassouro O último que eu passo é vassouro Pessoal, agora eu vou passar aqui em cima do balcão, tá vendo? Aqui, ó Sempre acorda cedo, galera Eu vou passar aqui em cima do bairro Mas só acorda, mas não faz Aqui, ó Eu tô achando que eu vou tomar depois restrição aqui de... Essas musiquinhas, delô Porque o YouTube já mandou mensagem pra mim uma vez, gente, falando que não podia Ó Por vocês aqui Acho que dá pra vocês enxergar, né? Como eu falei, gente Meu fogão não tá muito sujo Então eu não vou passar buchinha Só quando tá bem cardinho, tá bem feio E vocês também chegam a Maiko Essa coisa, gente, eu não tava com pedaço Então, enfim nesse instante Olha o que que eu apoio em vocês Com a tampinha da minha cafeteira Limpo Aqui também tá limpo Ali e o fogão Aí agora você sobra pra mim arrumar essas roupas Lavar a louça E eu vou dar uma olhadinha aqui Eu já acho que já vou tirar Já gente, porque já tá um tempo Batendo já A Lily tá bem lá no portão Vou tentar mostrar pra vocês Tá vendo essa sombrinha Essa sombrinha aqui, é a Lily Olha É a Lily Parece mato né gente, mas é a Lily Claro, tem mato ali na frente Mas é a Lily Enfim Eu vou jogar esse lixo aqui Gente, 9h20 Opa Bom galera, o que que eu vou fazer Eu já arrumei aqui, já dobrei Ela tá assistindo Eu vou arrumar essas roupas Aí eu vou lavar a louça E depois eu vou até gravar pra vocês Ou então eu gravo e vou lavando a louça Tá bom? Porque eu sei que vocês também gostam Então é isso, é só um super beijo A galera que eu tô com meu papo Esse beijo Eu vou passar Acho que tá assistindo Eu vou passar Já que eu tava Então é isso, é só um super beijo Então galera, eu acabei de arrumar Já coloquei lá no guarda-roupa As roupas, já dobrei Já coloquei no cabide E a Lu pegou no sono Eu vou até desligar na televisão Passei um pano no show Nem gravei pra vocês Mas eu acabei esquecendo Eu lavei a louça Que horas são? 11h gente, em ponto Passei um pano no banheiro Gente, passei pano em tudo Ó Tá pra vocês verem Tudo limpinho Eu esqueci mesmo galera De ter mostrado Tá vendo pra vocês? Tá até molhada ainda Acabei de passar um pano E ó Não rodo lá fora Não é pra vocês verem? Agora gente, o que eu vou fazer? Eu vou editar o vídeo Eu não sei que horas Eu vou soltar esse vídeo Não sei se eu solto agora Que agora são 11h Eu levo mais ou menos Acho que uma hora Pra editar os vídeos Eu vou ver se eu consigo editar Rapidão Porque ainda tem horário De carregar e tal E aí O que eu quero Vai chegar a umas 3h Talvez Hoje nesta-feira Então Talvez eu solto esse vídeo Lá pra umas 2h Ou É, uma ou duas horas Eu solto esse vídeo, tá bom? Então é isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Deixem o like Se inscrevam aqui embaixo E compartilhem pra todos os seus amigos E até o próximo vídeo E aí